Que a paz de Cristo invada o seu coração, nós estamos direto da IGV Itaipu e nós temos uma missão e a nossa missão é gerar vencedores, aleluia, glória a Deus, a nossa missão é gerar vencedores, nós somos o povo mais feliz da terra. Eu quero compartilhar com você gratidão pela paternidade, abra comigo a sua Bíblia por favor, Evangelho de Jesus Cristo que o Lucas escreveu, capítulo 23 apenas o verso 43 E disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus que disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso E ele aguça o coração desse homem dizendo, é verdade o que eu estou falando, hoje, quando? Hoje, porque milagre não é para amanhã, milagre é para hoje Talvez você entrou aqui vivendo um momento difícil, talvez os acusadores estão te condenando dizendo, já era, não tem mais jeito, mas a palavra de ordem para esse momento é hoje Hoje, 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 hoje estarás comigo no paraíso E eu fico imaginando a cena No Gólgata, três cruzes, pastor Jair No Gólgata, três cruzes De um lado e do outro, dois ladrões, dois assassinos, dois condenados a morte de vergonha E na cruz do meio estava o filho de Deus Eles estavam debaixo de uma sentença Mas vem Jesus e traz uma promessa Talvez eu esteja falando com pessoas que estão debaixo de sentença Sentença de condenação Sentença de acusação Mas é no momento em que parece que não tem mais jeito, pastor Caio Que Jesus traz uma promessa Porque Jesus nunca vai condenar ninguém Jesus nunca vai acusar ninguém Jesus sempre tem uma palavra de transformação e renovação Jesus chega para esse homem Que libera uma palavra para Jesus Reconhecendo que ele era o filho de Deus E Jesus fala assim Hoje acaba o medo Hoje acaba a preocupação Hoje há uma promessa para você Para viver a eternidade comigo Interessante que esse homem estava em um momento de dor Junto com Jesus E Jesus sempre está conosco em todos os momentos, pastor Cecília Não é só no momento de glória Não é só no momento de sorriso Mas no momento de dor Jesus estava ao lado desse homem E Jesus diz assim Mas a partir de agora Há uma promessa sobre a sua vida Tudo será diferente A eternidade será diferente Jesus fala para um ladrão Para um condenado à morte eterna Depois de uma palavra de acusação Esse ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus diz Senhor lembra-te de mim Ele está repugnando a palavra do seu companheiro do lado Dizendo Nós estamos aqui porque merecemos Nós fizemos por onde de estar aqui Mas esse homem é puro, é santo Ou seja, ele reconhece quem é Jesus E preste atenção Todas as vezes que você reconhece quem é Jesus Não importa o que está para vir O reconhecimento de quem é Jesus Senhor e de Jesus na sua vida Trará sempre uma história melhor para você O que esse ladrão diz? Se tu és o filho de Deus Se verdadeiramente você tem poder Você que fez bem para tanta gente Se isso é verdade sobre a sua vida Salva-te a ti mesmo E salva a nós também O que é que eu escuto desse ladrão Que não acreditava em Jesus? Se você é Porque não existe convicção Satanás Sempre trará uma interrogação Para te levar à condenação Lembra de Adão O primeiro homem Deus cria um jardim Lindo Para que o homem vivesse eternamente O homem criado a imagem A semelhança do Deus criador O homem que foi um projeto De vida eterna Agora é ameaçado por Satanás E come da bandeja que Satanás oferece Porque Satanás nunca sabe O que está no seu coração e na sua mente Presta atenção nisso Não revele os segredos que Deus tem com você Para Satanás Não abra o teu coração Para entregar na mão daquele Que veio matar, roubar e destruir Aquilo que Deus já tem preparado para você A serpente vem e pergunta para Eva O que é que Deus falou com você? Por que a serpente faz isso? Porque Deus criou Um novo céu Uma nova terra Um novo lugar Colocou tudo Bem programado e planejado E só depois Deus criou o homem E a minha Bíblia diz que o homem Criado a imagem e semelhança de Deus Foi o melhor Porque quando Deus cria todas as coisas Deus fala é bom Mas quando Deus te criou Deus disse é muito bom E quando Satanás olha para você Você reflete a imagem do Deus criador É por isso que ele tem raiva de você É por isso que ele não quer ver você feliz É por isso que ele luta em todo o tempo Para roubar a tua alegria Para tirar o seu projeto de vida Mas ouça bem Há um que veio trazer vida E vida abundante E vida abundante de Jesus É vida lavado Redimido Transformado Liberto Pelo sangue Que foi derramado na cruz do Calvário Porque o que eu não podia fazer O que você não podia fazer Jesus fez no nosso lugar Nós estávamos condenados A morte eterna Porque todos pecaram Distinto e desestão Da graça de Deus Mas Jesus A graça O verbo encarnado O filho de Deus Que veio trazer salvação Para a nossa vida E quando a serpente Vem e pergunta Eva O que Deus falou com você A bobinha Começa a ter diálogo Com aquele que quer roubar a alegria Tape seus ouvidos Para os agoureiros Tape seus ouvidos Para os emissários do inferno Os repórteros do inferno Estão por aí Eles estão andando por aí Os repórteros do inferno Estão de prantão Andando por aí Tentando colher Qual é o seu segredo Não diga nada Porque quando você abre O seu coração Para revelar o segredo Do seu coração Você está perdendo O que Deus já preparou Para você E Eva diz Ah, Deus falou com a gente Nós podemos comer De todo fruto Menos do fruto Da árvore da vida Do conhecimento Do bem e do mal O que Satanás diz Mentira de Deus Não, Deus falou Que o dia que a gente comer Certamente a gente vai morrer Mentira de Deus Você não vai morrer E você conhece a minha história Vem o primeiro Adão E peca contra Deus E o pecado Tira a inocência A palavra diz Que todas as coisas São puras Todas as coisas São puras Para os puros Mas nada é puro Para os impuros Enquanto Adão e Eva Viviam a promessa De Deus Eles não tinham Olhos para a maldade Mas quando eles Comem do fruto Eles pecam Contra Deus Primeira coisa Que Adão percebe Estou Despido E ele procura Alguma coisa Para cobrir A sua nudez Deixa eu te falar Uma coisa Você nunca vai conseguir Cobrir a sua nudez Se você estiver Vivendo a sua vida Própria Mas se você estiver Vivendo a vida Que Deus tem para você Deus vai te cobrir Sempre E Deus não vai te cobrir Com folha Deus não vai te cobrir Com pele de carneiro Deus vai te cobrir Com o sangue Do cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E agora o homem Começa a viver Uma vida de pecado É expulso No jardim E Deus cria Um outro projeto Através da vida De Noé Deus não consegue A restauração do homem Através da vida De Abraão E Deus vai todo Em um processo Mas a minha Bíblia Diz que Deus já tinha Antes Da fundação Do mundo Jesus Cristo O cordeiro De Deus E chega um momento Em que o filho De Deus Tem que encarnar Tem que habitar Entre homens E ali Estava Jesus Filho de Deus Filho de Maria Jesus Deus E Jesus homem E nesse momento Da cruz Está ali o filho de Deus Sofrendo por nós Porque o homem Tinha que levar O pecado Ali não era Jesus Deus Ali era Jesus homem Como assim Paixão e irmãos Nem o pai Conseguiu olhar Para o filho Nem a natureza Conseguiu se Manter estabilizada Marcos escreve Capítulo 15 A partir do verso 33 Do meio dia Até as três horas Da tarde Durante três horas Houve trevas Sobre toda a terra Por volta Das três horas Da tarde Jesus bradou Em alta voz Eloi Eloi Lema Sabactanir Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandonais Nem o sol conseguiu Fluir os seus raios Nem a terra conseguiu Se manter concentrada No seu eixo A Bíblia diz Que houve temor A terra tremeu O sol escureceu As estrelas Ficaram tristes A natureza parou O pai não conseguiu Olhar para o filho Por que? Ali estava o filho de Deus Mas ali estava Jesus homem Você precisa entender isso Ali é o resultado Da resposta Da oração Do Getsemane Quando Jesus disse Pai Passa de mim Esse cálice Que cálice é esse? Era o momento Em que Jesus seria Separado Jesus Deus E Jesus homem Jesus sabia Que esse momento De ruptura De Jesus Deus E Jesus homem Seria crucial Seria um momento De dor Por que irmãos Abrir a barriga De alguém Que está anestesiado Não dói nada Tirar um órgão No centro cirúrgico De alguém Que está anestesiado Não tem nenhuma dor Por isso Jesus Deus Não sentiria nenhuma dor Mas Jesus homem Sentiu toda a dor Ali estava Jesus homem Sofrendo E a própria natureza Sofrendo junto O próprio sol Não conseguiu brilhar A própria terra Não conseguiu Manter a sua estabilidade Porque estava pendurado No centro O filho de Deus Mas Jesus homem E quando Jesus Crama pelo pai Dizendo Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Jesus está dizendo Pai Nós somos um Eu em ti E tu em mim Mas nesse momento Deus não estava ali Por que Deus não estava? Porque era necessário Que o homem Pagasse Todo o pecado Ninguém conseguiu Cumprir a lei A não ser Jesus A lei não trouxe Salvação para ninguém Mas Jesus estava ali Para cumprir a lei E para cumprir o propósito Jesus Deus Mas Jesus Homem Por que me abandonaste? Quando alguns Dos que estavam perto Ouviram isso Disseram Ouçam Ele está chamando Por Elis Um deles correu Embebeu uma esponja De vinagre Colocou na ponta De uma vara E a deu a Jesus Para que bebesse Dizendo Deixe-no Vejamos Se Elias Vem tirá-lo daí Jesus porém Com alto brado Expirou Então Presta atenção nisso O véu do templo Rasgou-se em duas partes De alto Abaixo Quando o centurião Que estava em frente De Jesus Ouviu o seu brado E viu como ele morreu Disse Verdadeiramente Este homem Era o filho De Deus Toda uma trajetória Toda uma história Para a libertação Da minha vida Da sua vida Jesus estava ali E o sangue Escorrendo A coroa Sobre a sua fronte Faziam com que o sangue Descia Sobre o seu rosto O escarne A zombaria Desce da cruz Se você é o filho de Deus Se você pode Desce da cruz Ali Estava o segundo Andão O segundo Andão Que não aceitou A bandeja de Satanás Porque eu me reporto Quando Jesus já está no deserto No início do seu ministério Satanás vendo Quarenta dias Sem comer Sem beber água Jesus já estava ali com fome E o que Satanás vem Fazer o que ele faz hoje Na vida de pessoas Enganando Ele diz Se você é o filho de Deus Transforma Essas pedras em pão Ele sempre verá Uma necessidade Para tentar Te enrolar de uma mentira Ele sempre será Verá alguma coisa Que você precisa Para trazer uma falsa solução E te enrolar cada vez mais Mas Jesus Não negocia com Satanás Jesus usa A palavra O meu conselho é Quando vierem as tentações Quando vierem as provas Quando vierem As palavras contrárias Use a palavra O que Jesus diz Para Satanás Satanás Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca De Deus Satanás volta e diz Tudo isso eu te darei Se prostrado Você me adorar O segundo Adão Não aceita a proposta De Satanás O segundo Adão Rebaixa a palavra Dizendo Não, não Está escrito Somente ao Senhor O teu Deus Adorarás E somente a Ele Prestarás culto O que Jesus está dizendo Satanás Não adianta A sua bandeja Não funciona Porque eu sei Quem eu sou Você não precisa Provar para ninguém Quem você é As suas atitudes Revelam Que você foi comprado Pelo sangue As suas atitudes Revelam Quem você é Você não precisa Ficar negociando Transformando pedras Em pão Adorando Não, não Você precisa Manter a sua posição De filho Jesus estava firme No seu propósito Jesus mantém A aliança com Deus Dizendo Afasta-te de mim Satanás Que coisa linda Pastor Bruno Quando a gente sabe A nossa verdadeira identidade Quando a gente sabe Quem verdadeiramente A gente é Jesus está na cruz Por causa de um propósito Não foram escravos Que prenderam Jesus naquela cruz Jesus poderia Descer em um minuto E subir em um minuto Mas não Jesus não negocia Com condenação De Satanás O que prendeu Jesus naquela cruz Foi o amor Por mim E por você Porque o filho Do homem Se entregou No nosso lugar Para que hoje Nós fôssemos Nova criatura Em Cristo Jesus E quando Jesus está ali Conversando Com aquele homem Dizendo Hoje Você estará Comigo no paraíso Sabe Jesus está dizendo Eu vim Para anular sentenças Jesus veio Para anular sentenças Você lembra De uma mulher Que foi pega No ato de adultério Foi levada Pelos Doutores da lei Pelos Santarrões E eles vêm E tudo aquilo Irmãos Era um teatro Eu não sei Quanto custou Para um homem Ficar com aquela mulher Para eles pegarem Aquela mulher Naquele momento Eu não sei Quem se vendeu Para aquele teatrinho Acontecer Mas eles montam tudo Eles pegam a mulher No ato de adultério Trazem a presença de Jesus E falam para Jesus Segundo a lei de Moisés Segundo o que tem que acontecer As tais Precisam ser apedrejadas E você O que você diz Eles querem tentar Jesus Porque eles sabem Que Jesus não condena Jesus perdoa Jesus não leva para o inferno Jesus arranca do inferno Jesus transforma E leva para o céu Eles estão diante De um desafio Dizendo Qual é a sua posição Diante de tal fato Jesus se abaixa E começa a escrever no chão Alguns historiadores dizem Que na areia Ele escreve o pecado da mulher E o vento apaga Sandra Porque Jesus Apaga pecados O próprio Deus diz Dos teus pecados Já não me lembrarei mais Enquanto Satanás Quer ressuscitar Pecados do passado Jesus está dizendo Dos teus pecados Já não me lembro mais Jesus volta Jesus volta Estão ali armados De unha E dente Cheios de pedras E Jesus diz Só precisa de um Aquele que dentre vós Estiver sem pecado Atira a primeira pedra E os outros Podem vir na sequência A minha Bíblia diz Jesus se abaixa Novamente Continua Anotando pecados Que o vento Vai apagando Jesus levanta-se Agora E olha Não tinha mais ninguém E olha a pergunta Que ele faz Para alguém Que estava Condenada A mulher Estava condenada Condenada Pela lei Condenada Pelos homens Condenada Pelo pecado Jesus diz Onde estão Aqueles teus Acusadores Ninguém Te condenou Tem alguma coisa errada Ela já estava Condenada Mas Jesus está dizendo Ninguém te condenou Ela diz Ninguém senhor E Jesus voltando Para aquela mulher Diz Eu também Não te condeno Olha a palavra Que muda Uma eternidade Vai E não Peque Mais Sabe que Deus Vem trazer Entendimento É por isso Que Paulo Quando escreve No capítulo 11 A partir do verso 23 Sobre a santa Ceia do Senhor Paulo diz Examine-se Pois o homem A si mesmo E depois Coma do pão Beba do cálice Porque irmãos É assim Você pode até errar Mas você não pode Continuar no erro Você pode ser Você pode até Ser pego De surpresa Em uma situação Mas você não vai Continuar Errando Onde você Caiu a primeira vez Você pode até Ser enganado Mas agora Em Cristo Jesus Você não será Mais enganado E Jesus Jesus diz Para essa mulher Nem eu também Te condeno Vai E não peques mais Uma coisa linda Que Deus falou Nessa madrugada No meu coração É que as pedras Que seriam Para matar aquela mulher Ficaram ali no chão Presta atenção Onde tinha uma condenação Vai ficar um memorial Onde tinha morte Vai ficar uma história de vida Porque eles deixaram As pedras ali E foram embora Eu imagino Todas as vezes Que aquela mulher Passava Naquele lugar E via aquele memorial Ela dizia Aqui Seria o meu momento De morte Mas quando eu passo aqui Eu vejo O meu momento De encontro Com o dono da vida Aqui Era o meu momento De vergonha Mas quando eu olho Para esse lugar Eu vejo O lugar do escape Escuta As pedras Que prepararam Para te machucar Para te matar Para te destruir Deus vai construir Um grande memorial Que será Para você se lembrar Que há um Deus Que cuida de você Que transforma A maldição Em bênção Que muda a história E a história Que ele escreve Ninguém pode apagar Aleluia Um Jesus Que entra na casa De um cobrador De impostos Quando todo mundo diz Mas você vai entrar Na casa de Zaqueu Ele diz Hoje Veio salvação A essa casa Eu não sei Se você está entendendo A expressão Hoje Ele fala Para o ladrão Hoje Estarás comigo Na casa de Zaqueu Hoje Entrou salvação Nessa casa Na casa Na vida daquela mulher Hoje A partir de hoje A sua história Será mudada Jesus veio E derramou o sangue Jesus veio E pagou o preço Para que? Para que hoje Eu e você Tivéssemos direito A vida eterna Aquele que está Em Cristo Jesus Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Quando Satanás Pensou Que ia fazer A grande vitória Dele Aleluia A grande vitória Dele Jesus entra E muda A história Eu vejo aqui Colossenses capítulo 2 Partido do verso 13 Antigamente Paulo escrevendo Vocês estavam Espiritualmente mortos Por causa dos seus pecados E porque eram Não judeus E não tinha lei Mas agora Deus o ressuscitou Junto com Cristo Deus perdoou Todos os nossos pecados E anulou A conta Da nossa dívida Com os seus Regulamentos Que nós Éramos Obrigados A obedecer Ele acabou Com essa conta Pregando-a Na cruz E foi na cruz Que Cristo Se livrou Do poder Dos governos E das autoridades Espirituais Ele Humilhou Esses poderes Publicamente Levando Os prisioneiros No seu desfile De vitória Sabe o que aconteceu Ali na cruz Do calvário Estava a minha Sentença de morte Ali na cruz Do calvário Estava a sua Sentença de morte Ali estava a cédula Que tinha contra nós É uma nota Promissória Assinada por você Que dá legalidade Para alguém te cobrar Mas ele pega Essa nota promissória Ele não amassa E joga no lixo Ele não rasga E joga no lixo Então ele paga o preço Que tinha que ser pago Ele craveja lá Ele pendura Na cruz do calvário E a Bíblia diz Que ele expôs Todos os principados Todos os demônios Publicamente Que eles não podem Mais te acusar Porque agora Nenhuma condenação há Para aquele que está Em Cristo Jesus Que não anda Segundo a carne Mas que é guiado Pelo seu espírito Eu vim aqui Falar para você Que nessa manhã Não tem conta Contra a tua vida Não tem pecado Contra a tua vida Não tem cobrança Do inferno Contra a tua vida A sua casa A sua família Foi salva Foi comprada Lavada Redimida Pelo sangue Do cordeiro Você pode desfrutar Dessa vida Dessa vida eterna Simples e rápido Álamo Genial é estar protegido Rio Ambulâncias Uma excelente opção Para transporte letivo De pacientes Entre hospitais Residências clínicas E exames Veículos novos Com equipamentos Completos Para remoções complexas Mais informações Três meia vinte Trinta e dois Meia nove Três meia vinte Trinta e dois Meia nove Rio Ambulâncias Patrocinador oficial Do Gerando Vencedores Chegou a Amparo Assistência Saúde Um novo jeito de pensar em saúde Assistência Saúde Com atendimento de excelência Sem coparticipação E popularizando o acesso A saúde preventiva São mais de treze especialidades Com um preço que cabe no seu bolso A partir de quarenta e nove e noventa Amparo Assistência Saúde WhatsApp nove sete um sete nove Nove meia oito nove Nove meia oito